A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 21 versículos 1 a 11. Naquele tempo Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou dois discípulos dizendo-lhes Inde até o povoado que está ali na frente e logo encontrareis uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarraia e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa direis, o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei a filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti manso e montado num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Osana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam Quem é este homem? E as multidões respondiam Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Caríssimo irmão, caríssima irmã Celebramos hoje o Domingo de Ramos e da Paixão Jesus entrou em sua cidade de Jerusalém Foi aclamado pela multidão As crianças começaram a gritar Bendito que vem em nome do Senhor Osana nas alturas O povo todo se alvoroçou por causa da chegada de Jesus E o Senhor sabia muito bem aquilo que estava para lhe acontecer dentro de poucos dias Sabia que chegaria a sua paixão, seria crucificado e morto para depois ressuscitar Essa festa do Domingo de Ramos Já era celebrada lá no século IV, século V da vida da igreja em Jerusalém E ali as pessoas experimentavam a repetição do mesmo gesto Descendo de Betfagé para Jerusalém E hoje no mundo inteiro Nós repetimos o mesmo gesto Dizendo Bendito que vem em nome do Senhor Muito mais do que ramos ou mantos estendidos Devemos estender o nosso coração A nossa boa disposição Para receber Jesus que vem ao nosso coração Dizendo-lhe com toda a força de nossa alma Bendito que vem em nome do Senhor É a palavra de vida eterna Bendito que vem em nome do Senhor